O que é o búgalo? Na rua maluca O jacaré que dorme vira força Foi a planta de ódia Quem viveu o bom da glória A dança começava A penetrar na história O mundo em qual ouvia O que já se fazia Na rua maluca Onde a patócia é louca Na rua maluca O jacaré que dorme vira força Chara final O que foi muito bom A dança é livre Sem preocupação Um pouco para lá Um pouco para cá Você vai ver como é legal Vai começar Na rua maluca Na rua maluca Onde a patócia é louca O som é diferente O que mexe com a gente Você vai ver É uma jogada inteligente Já contei do princípio ao fim Vez de mão, baby, junto a mim Já contei o que é o búgalo Como o disco Que é bom pra mim Na rua maluca Olha a patócia é louca Na rua maluca O jacaré que dorme vira força Na rua maluca Olha a patócia é louca